Tá gravando? Tá gravando? A análise não tá sujo? Não? Tudo certo? O cabelo tá na ordem? É isso aí! Fala turma! Como é que são todos vocês? Sejam bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotiva e seu canal de mecânica aqui no YouTube A Klein Motors está em São José dos Campos, São Paulo e aqui São Paulo foi bom, né? Vou botar São Paulo no plural Isso é bom mesmo, né? Que é isso! E na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais link do Mercado Livre nosso e-mail pra contato e algumas informações adicionais aí Então, como vocês podem ver aqui no elevador temos um Ford Ka o nosso guerreirinho aí, né? Aquele Ford Ka que nos leva todo dia pra um lado e pro outro e o meu projeto um projeto, um futuro mais breve aí, talvez turbiná-lo E aí? O que vocês acham? Será que ele merece um kitzinho padaria? Eu acho que sim Daria um projetinho, hein? Um projeto bacana Mas e aí? Bota aí nos comentários o que vocês acham Merece ou não merece um kit padoca? Mas antes disso a gente tem que pensar em segurança e nada mais pensar em segurança e começar por onde? Suspensão e freios, né? Vamos lá? E aqui, turma a gente vai começar pelo seguinte ele está comendo o pneu errado tá? Comendo o pneu errado por quê? Deixa eu pegar e mostrar aqui pra vocês Ih, ficou meio escuro Pera aí Aqui, ó Estão vendo que ele está comendo o pneu por dentro, né? Ele está com folga nos braços axiais e nos terminais tá? E não está dando alinhamento Então já que está com folga A gente vai entrar aqui, ó Duas barras de direção braço axial da driveway E dois terminais de direção também Aqui vai trocar, não troca tudo, né? Faz o trabalho direito Então Aqui, ó Atende a norma ISO 9001 O código dele é o PD4420, tá? Um ano de garantia Então eu posso ficar tranquilo Tá lá, ó Doze, ó Respondendo contra qualquer defeito de fabricação Pelo prazo de doze meses A partir da data de compra Então fique registrado Se dentro de um ano tiver defeito Eu vou trocar essa peça Mas A nossa experiência aqui com a marca é boa Nunca tivemos problema Então Tenho certeza que eu não vou precisar recorrer A garantia Agora o próximo passo é remover as rodas Desmontar tudo Colocar as peças E correr pro alinhamento Agora que a gente já tirou os pneus A gente pode ver aqui, ó Terminal de direção Barra axial E a coifa da caixa de direção Como que funciona esse sistema? Nós temos o amortecedor Temos a bandeja inferior Onde tem nem um pivô Nesse caso a gente não vai trocar Porque não tem folga E o que mais sofre Com as nossas estradas esburacadas Sempre é o pivô O terminal de direção E a barra axial Então Nesse caso aqui Nosso terminal de direção Criou uma folga interna E a barra axial também Tem uma micro folga As duas somadas Criam uma folga gigante Então o que acontece? A gente tá andando Aqui esse sistema Ele fica jogando Pra um lado e pro outro Pequenos movimentos Que tiram o carro de alinhamento E é muito importante O carro andar em alinhamento Pela segurança E pra não haver desgaste Prematuro de pneus Então a gente vai fazer A substituição dessas peças Que por acaso Ainda são originais de fábrica Esse carro é 2001 E tá aí Há muitos anos já rodando Com certeza Que o nosso estrado Já estragou, né? Então vamos lá A gente vai soltar Essa porca aqui Depois vamos tirar a coifa Vamos soltar essa porca Vamos usar a ferramenta Pra destravar isso aqui E vamos remover as peças E fazer o comparativo Da peça antiga Com a peça nova E aí E aí Coração Se inscreva no canal. 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 E as peças novas. Vamos instalar as peças novas aqui. E vamos ver como é que fica lá no carro. E olha outra coisa bem interessante. Aqui é onde é que pega a coifa. No outro sistema antigo ela pegava aqui. Quando o carro ficava estressado com um lado, ela chega a enrugar. E quando estica aqui, ela ficava normal. Então eu acho que eles compensaram aqui. A gente vai ver depois. Uma posição diferente onde é que a coifa trabalha com mais conforto. E isso aí também aumenta a vida útil de outros componentes. Muito bacana. E a prensagem ali. Olha só. A prensagem mais fechada. Quanto a original. É uma prensagem mais aberta. Deixa eu botar as duas juntas aqui. Podem ver. Olha a diferença aí. Show de bola, né gente? Bom, é por isso que eu digo. Às vezes a gente não precisa comprar uma peça original lá na montadora, na concessionária. Quando a gente tem opções de marcas que atendem e tem uma boa qualidade também. Então isso é o que eu chamo de relação custo-benefício. É uma peça relativamente muito mais barata que a original Ford. Só que com uma qualidade tão boa ou superior. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos terminar de nós montar aqui. Agora a gente tirou a luz daqui. Deixa eu montar a luz lá cá. Olha lá como é que fica lá. Lá está a nossa caixa de direção. Olha lá. É uma caixa hidráulica. Eu mandei refazer essa caixa há algum tempo atrás. E disse pessoal, bota tudo novo. E não foi isso que aconteceu. O pessoal manteve aqui os braços axiais e terminais usados. Beleza. Na época não tinha folga. Mas agora gerou folga. Vamos trocá-los. Então vamos começar a remontar ali tudo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossas peças já montadas, tá? Ó, tudo muito certo. Parafuso torqueado, parafuso torqueado. Agora é só ir amanhã e encaminhar esse carro por alinhamento para a gente ver como é que fica. Mas eu quero mostrar para vocês como esse carro é bem cuidado. Vamos lá. Deixa eu puxar lá na coifa. Olha lá. A coifa ainda é original Ford. O que vocês acham disso aí, hein? Bem cuidado ou não é? Então, como eu disse para vocês, peças condicionais são legais? São, são legais. Mas hoje, em relação ao custo-benefício, nós temos peças de reposição aqui no mercado que tem a mesma qualidade ou até superior, como eu mostrei para vocês aí. Tanto de acabamento, ó, para poder fazer regulagem do alinhamento, quanto na sua construção aí e robustez. Então, bora alinhamento amanhã. Agora montar o lado de lá. Mesmo procedimento. Vocês não precisam ver duas vezes. e depois a gente vê como é que ficou aí para andar. Então, turma, eu quero mostrar para vocês, ó. Toda vez que a gente faz um carro, a gente deixa pré-alinhado, ó. Mas estamos indo reto na rua e olha aqui, o volante está torto. Por isso, o alinhamento é imprescindível. Agora é assim, turma. Estamos andando aqui, ó. E o volante reto. Beleza? Então, agora é só ir para a oficina e a gente conversa um pouquinho mais lá. E é isso aí, turma. Vocês estão vendo, o casinha está aqui. Já está pronto. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí na importância de uma suspensão rígida, sem folgas e um carro muito bem alinhado para aí não comprometer a vida útil dos pneus nem descomponer essa suspensão. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, deixa aquele like bacana. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, link do Mercado Livre e e-mail para contato. Então, até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí